O movimento é legítimo. O movimento é legítimo como todos os outros. E aqui nós temos o movimento sindical que está fazendo uma mobilização em dois temas. Primeiro a terceirização que vai ser votada hoje, que é uma atividade que os empresários e a Câmara querem fazer, aprovar esse projeto de lei que significa a precarização, a desconstituição do direito e principalmente em bota a organização do trabalho público. Segundo a reforma da Previdência e trabalhista. Essas reformas são, na verdade, uma violência contra os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, contra o professor, contra os servidores públicos. As regras que querem, na verdade, é a desconstituição total do Estado Social produzida pela Constituinte 88. É por isso que o nosso voto é contra os três temas. A terceirização, nós temos que derrotar essa perversidade, essa maldade e a justa reforma técnica da Previdência e Cabalista.